Bem-vindos a este fabuloso Stade de France, a Itália contra a Suécia. Estão com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo que irá analisar ao pormenor todos os lances relevantes desta partida. Olá Pedro, grande ambiente, espetáculo nas bancadas e grandes jogadores em campo. Viva! 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 Parolo. Viva! 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 El Charaui. De Ciglio. Nenhuma equipa está a conseguir esplanar o seu jogo. Joga para diante. Vira o jogo mais à esquerda. Vai atirar! Remate venenoso. Estes lances são muito perigosos para a guarda-redes. Há sempre o risco de um desvio levar a bola para a baliza. Futebol muito mastigado na zona mais recuada. Neste momento falta sal a esta equipa. Continua sem oposição. A bola até parecia mais redonda. Bola para a zona central. Força a mais no passe. Força a mais no passe. Parece um pacto de não-agressão. Ninguém se chega às áreas. Está a ganhar terreno pela esquerda. Continua com a bola. A oportunidade para marcar. Andréva foge todo o gás pela direita. É o xaraui. Vai sair o remate. Foi por milímetros. Neste lance, eu acho que o jogador deixou-se deslumbrar pela oportunidade. De facto, havia espaço para o remate. Mas não é especialidade dele. A bola ultrapassa a linha. Lançamento mal efetuado. Interseção fácil. Pelé mete mais para a frente. Passo cumprido. A bola chega até ele. Tem que causar perigo junto à relva. Os guarda-redes receiam muito estes remates. Qualquer desvio pode mudar a trajetória da bola. Sebastián Larsson. A bola. Caminhamos a passos largos para o intervalo e continua tudo como no início. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Estamos a cinco minutos no intervalo. É o xaraui. Vamos ver até onde o deixam ir com a bola. Vai tentar tirar o cruzamento. Granquist aparece para cortar. Entrada de carrinho de Parolo. Recebe com hipótese de marcar. Pode até andar na mata. E o jogador está lá para a recarga. E o jogador está lá para o gol. É da Itália. E parcam já nos descontos. Isaacson mostrou reflexos rápidos, mas só isso não chegou. O guarda-refe esteve realmente muito mal neste lance. O resto da equipa nem quer acreditar. Ele deu o golo ao adversário. É a palavra pra 개�еньica. Então vamos lá. Seu resultado... Lâmica e Tr� ТамMEI dressed up na época. Uma das Palmas da Inv engitatbem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Itália passa para a frente do marcador. É sempre bom o marcador. Soa o apito e acaba a primeira parte. A equipa está bem no jogo. Faz bem as desmarcações, boas diagonais, bons passes, mas tem que manter esta mesma forma de jogar na segunda parte. E ainda falta a cor de acima. Há apenas um gol a separar as equipas. O único do jogo até agora. E saem a jogar para a segunda metade. O 1-0 é um resultado muito perigoso. Em qualquer momento pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e volta tudo a estaca zero. E para Imovic. Sai um passo longo. Pelé. Penteou bem a bola. Tem espaço para centrar. Vai tirar cruzado. O gol o estive perto de acontecer. A Suécia deixou muito espaço aberto no flanco. Falteu pressão, entreajuda, uma defesa mais intrusada. E permitiu um cruzamento muito perigoso. Granquist. Marcaram ao cair do pano da primeira parte. E ganha a vantagem de um golo. Viu a liga abertura e fez o gosto ao pé. Antonsson. A Itália continua sem fazer mexidas no 11 inicial. Ele entra com tudo. Entrada de gênio perfeitamente limpado. É para um lançamento, Danilo Atrano. Conversa-se muito junto ao banco e parece que vai haver uma substituição. A bola saiu. É lançamento. Pelé. Candreva. Dármin. El Charaui. Parolo. Recebeu o passo e pode atirar. Tenta colocar nas costas dos médios. Candreva. Ibrahimovic. Pelé. Dármin. Tem a bola e espaço para progredir. Em diagonal para trás. Errou o alvo por pouco. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no derrubo e encontrar uma defesa desamparada. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para as defensas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. É uma alteração claramente para refrescar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. O que parece é que a equipa já não acredita que pode fazer mais alguma coisa. Coloca a bola na direção do ataque. Pelé. Calström. Joga para a frente. Ibrahimovic com a bola. Já estamos em tempo de descontos. A Itália tem tudo a seu favor para vencer a partida. A fim do final termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. Passaram este teste pela margem mínima. E isso deve-se muito à defesa, que esteve simplesmente magnífica. A equipa não deslumbrou pela forma como jogou. Mas no futebol moderno é muito importante. E isso deve-se muito à frente.